Fala minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Putiarari novamente e vamos voltar aqui um pouquinho para os estudos sobre resistência dos materiais. A gente deu uma parada um pouquinho, mas agora a gente vai voltar com a resolução sobre um exercício sobre flexão. Como a gente sabe, flexão é aquele esforço de tração ou compressão causado na peça devido a algum esforço adjacente à estrutura da peça. Por exemplo, a gente lembrava que nas cargas normais ou de compressão, nós tínhamos a carga sendo aplicada na seção normal, na seção transversal normal da nossa peça aqui. A torção a gente considerava ela como sendo exatamente a torção realmente da peça, a partir de tensões de cisalhamento causada na peça. Aqui na flexão vai ser diferente, a gente vai ter um esforço aplicado nessa direção na peça, por exemplo, aqui em qualquer uma dessas direções, e elas vão tentar causar a dobra dessa peça. Então, a gente vai ter ou um esforço de tração ou de compressão, dependendo em qual parte da peça nós tivermos. Aqui nesse exercício, o que nós temos? Nós temos a seção transversal dessa estrutura aqui, certo? Então, digamos que ela é uma seção transversal contínua a partir dessa seção. Então, são essas três barras, por exemplo, soldadas uma na outra. Elas estão aplicadas aqui em um momento na direção Z, certo? Então, digamos assim, digamos que eu estou tentando rotacionar a peça aqui, fazendo então um momento no sentido Y, na verdade. Então, é o momento que ele vai estar fazendo tração ou compressão no sentido Y, por isso que nós vamos falar aqui agora. Só que ele vai estar, se nós fizermos a regra da mão direita, ele vai estar na direção do eixo Z. E isso é importante também quando nós estivermos falando sobre os dois, quando a gente estiver no momento no eixo Z e no eixo Y, da forma que a gente estiver mostrando aqui. Só que aqui a gente vai ter só um momento, então, um momento em uma direção. Depois a gente vai fazer outro exercício, onde a gente tem momento nos dois sentidos, até com outras forças, né? Torção, ao mesmo tempo, e a gente pode fazer assim. Certo? Então, e o que eu quero saber nesse exercício? Eu quero saber a tensão por flexão no ponto B e no ponto C. Então, as dimensões são dadas aqui, o valor do momento é dado aqui também. Então, agora vamos partir para a resolução. A nossa resolução vai ser dividida em três partes aqui. Então, o primeiro passo que sempre a gente tem que fazer aqui em exercício sobre flexão, é a gente ter que definir o valor do centro de gravidade. Aonde que ele vai estar posicionado? Porque, como nós vemos nessa peça, ela não é uma peça simétrica. Nós podemos ver que ela tem essa parte de cima aqui, essas duas partes, ela tem uma simetria em relação ao eixo horizontal, por exemplo. A mesma, ela é a mesma para cá para a direita, é a mesma peça daqui para a esquerda, se a gente fizer um corte. Só que como nós vamos ter um momento no eixo Z, a gente vai ter que definir aqui as propriedades para o eixo Y. E vocês vão entender muito bem. E no eixo Y, ele não é simétrico. Então, a gente não pode falar que o centro de gravidade é o centro geométrico da peça. Nós vamos ter que calcular esse centro de gravidade. E como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente vai dividir essa peça em três partes. Então, a gente vai dividir entre essa peça aqui, que ela vem daqui de baixo até aqui em cima. Essa peça número 2, eu vou falar que ela vem de baixo até aqui em cima. E essa peça número 3, ela é toda essa parte aqui, na parte superior da nossa estrutura. Beleza. Então, dito isso, a gente consegue entender. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai calcular o valor da coordenada Y do centro de gravidade. Mas, então, eu chamo ele de Y barra CG. Por que Y barra? Por que eu vou considerar que o meu eixo, a minha origem, ela vai estar na parte inferior da peça? Ou seja, eu vou falar que esse aqui é o eixo Y barra. Ele não é ainda minha coordenada na origem. Porque a minha origem, ela vai estar lá no centro de gravidade da peça. Só que como eu não sei aonde ela ainda é, eu vou considerar, então, para facilitar um pouquinho, é que a origem dela, no eixo Y, ela vai estar aqui, bem na parte inferior da peça. Claro, eu poderia fazer ela na parte de cima da peça também, ou em qualquer outra parte. Só que para facilitar, tá? Então, eu estou fazendo ele aqui embaixo e é bom vocês padronizarem também, para vocês não terem muitas dúvidas também, certo? Então, como nós estamos vendo aqui, para a gente calcular o valor da coordenada do Y do centro de gravidade, nós vamos ter que pegar a somatória da área 1, por exemplo. Então, é da área 1, vezes a coordenada central de cada uma dessas peças em relação a essa origem, mais a do 2, vezes a do 3 aqui. Então, tudo isso eu vou ter que fazer para cada uma dessas peças aqui. Então, eu vou ter que fazer a multiplicação entre a área 1, vezes Y barra 1, mais a área 2, vezes Y barra 2, certo? Isso aqui no numerador. E aqui embaixo eu vou somar todas essas áreas, a área 1, a área 2 e a área 3. Se eu tivesse uma outra estrutura aqui embaixo, eu ia fazer a área 4, também isso aqui com quantas divisões eu fizer. Eu posso dividir essa peça número 1 aqui em 10 peças também. Só vai dificultar um pouco para a gente, só que para mim aqui, daria o mesmo resultado, certo? Então, como que eu faço? Como eu falei para vocês, eu pego o A1 vezes Y barra 1, A2 vezes Y barra 2, assim como eu falei anteriormente para vocês, beleza? Só que o que é o A1 e o que é o Y barra 1? Então, o A1 vai ser a área dessa peça 1. Então, como a gente vê aqui, ele é um retângulo que vai medir 40 por 10. Então, como eu estou mostrando aqui por 10, que é a largura dele aqui, 40 vezes 10, 400 milímetros quadrados, certo? Então, a área 2 vai ser a mesma coisa, porque é praticamente a mesma peça, né? Ela tem as mesmas dimensões, 40 por 10. Então, a área 400 milímetros quadrados também. E agora, ali na área 3, nós vamos ver que ele mede 10, mais 10, mais 40, mais 10, mais 10, que isso aqui vai dar 80, vezes esse 10 aqui também. E aí, então, eu vou ter que a área 3 vai valer 800 milímetros quadrados. Beleza? Então, nós definimos todas as áreas, agora nós vamos achar o valor de cada um dos Y barra. E o Y barra, ele vai ser o valor da distância da origem, que eu falei aqui de Y barra, até o centro de cada uma das peças. Então, o Y barra 1 vai ser a distância do centro aqui até o meio da peça. Então, se a peça vale, ela tem comprimento total de 40, então, o Y barra 1 vai ser 20, ou seja, metade dele vai ser o centro de gravidade. Isso porque a gente está falando sobre retângulo. Se fosse um triângulo, por exemplo, a gente faria de uma outra forma. Só que aqui é um retângulo, então, o Y barra dela vai ser metade do comprimento dela. Certo? A mesma coisa para o Y barra 2, se a gente tem o mesmo comprimento e a mesma distância, nós vamos ter, então, que o Y barra 2 vai valer 20 milímetros. Agora, ali no ponto 3, quanto vai ser o Y barra dele a partir dessa origem aqui? Então, a distância do centro dele vai ser 40 milímetros mais a metade do seu comprimento, ou seja, 40 mais 5, se a largura dele aqui o comprimento é 10, então, o Y barra dele vai ser 45 milímetros, que é a distância aqui dessa superfície de baixo até o centro, a coordenada Y do corpo 3. Beleza? Então, definidos todos os Y barras e todos os A, vamos lá calcular. Nós jogamos todos esses valores ali dentro e obtemos, então, que o Y barra do CG vale 32,5 milímetros. Vale ressaltar também que, como eu falei para vocês anteriormente, se eu for pegar o Y barra partindo daqui de cima para baixo, eu vou obter ele um pouquinho diferente. Eu vou obter ele um valor diferente, só que ele vai estar na mesma posição. Ou seja, se eu fizer 50, que é todo esse comprimento aqui, menos 32,5, eu vou obter, então, que o Y barra do CG seria 17,5. Isso se eu pegasse da parte de cima. Mas, como eu peguei da parte de baixo, deu 32,5. Beleza? Então, o passo 1 está finalizado. No passo 2, eu vou calcular o momento de inércia dessa estrutura aqui em relação ao eixo Y. Por que eu calculei o Y barra do CG? E como que eu faço isso? Primeiro, eu vou mostrar aonde ficou a minha origem, certo? Então, como eu falei o Y barra do CG, eu estava considerando uma origem referente a essa parte, essa superfície inferior da minha estrutura aqui. Só que agora, eu já sei o meu Y barra CG, eu sei aonde que vai começar a minha origem, que vai ser lá no meu centro de gravidade. Então, vai ser aqui a 32,5 milímetros lá de baixo. Então, por isso, a gente já definiu a coordenada da minha origem agora. Então, para isso, o Q vai ser muito importante para a gente aqui agora. E como que eu vou calcular o momento de inércia? Eu vou somar todos os momentos de inércia unitários das estruturas aqui. Por exemplo, o Y barra 1 de um retângulo para o 1, o Y, o I2 para o corpo aqui, para o retângulo 2, e o Y3. E também, a partir do Teorema dos Eixos Paralelos, como eu não tenho um corpo simétrico aqui, então, eu vou ter que fazer essa operação aqui, somar a área de cada um vezes as coordenadas Y. Só que o que são essas coordenadas Y aqui? Não é mais o Y barra de cada uma dessas estruturas aqui. O Y vai ser a distância entre o centro de cada um desses corpos aqui até o centro de gravidade. Então, como que a gente vai fazer isso? Para o Y1 vai ser o Y barra CG, que é a distância da parte inferior até o centro de gravidade, menos o centro de gravidade desse corpo aqui, que então vai ser a distância entre o centro dele até o centro de gravidade, que vai ser, então, 32,5 menos 20. Isso aqui para o corpo 1. Para o corpo 2 vai ser a mesma coisa, porque eles têm o mesmo Y barra, o mesmo valor. Vai ser, então, 12,5. Para o corpo 3 nós vamos ter, então, que o Y barra dele era 45, menos o Y barra de 32,5, vai dar menos 17,5 milímetros. Certo? Então, vamos lá. Vamos jogar aqui tudo dentro dessa equação aqui do momento de inércia. Então, eu vou ter, como eu estou mostrando aqui para vocês, eu peguei, só expandi isso aqui, eu peguei, então, todas as somatórias de cada um dos corpos, certo? Então, eu já defini Y1, Y2, Y3. A1, A2 e A3 eu já defini anteriormente no exercício. E agora o A1, o A2 e o A3 é o momento de inércia para retângulos, só que referentes ao eixo Y. E como que eu calculo isso? Eu vou pegar essa, a largura de cada um deles, vezes o comprimento ao cubo, dividido por 12, que é assim que nós definimos para retângulo. Então, fica dessa forma. Então, eu peguei aqui o comprimento, a largura 10, vezes o 40³, dividido por 12. É o 10 e 40³, também, para esse corpo aqui, dividido por 12. E, nesse caso aqui, nós vamos ter que o comprimento dele vai ser 10³, no caso, vezes o 80, dividido por 12. Mas, também, aquela parte referente aos eixos paralelos, 400 vezes 2,5. Todos esses valores que eu peguei aqui. Vale ressaltar que eu usei aqui o 17,5 e não o menos 17,5, porque, como eu vou elevar ele ao quadrado, então, menos com menos dá mais. Então, aqui já vai ficar positivo, sem problemas para a gente. Então, se nós fizermos esse cálculo aqui, o momento de inércia dele vai dar 483.333 milímetros a quarta. Vale ressaltar aqui também que, por enquanto, nós estamos usando as unidades em milímetros. Só que, quando nós vamos fazer as contas para as tensões, nós vamos ter que passar para o sistema internacional, que é o sistema de métodos. Mas, isso aqui eu vou mostrar para vocês depois. Então, tentem entender bem como eu cheguei aqui no valor desse momento de inércia. Então, eu peguei cada um desses, dos momentos de inércia, para cada uma das estruturas que eu separei, certo? 1, 2 e 3, e também os y. É muito importante, quando vocês estiverem fazendo um exercício, por exemplo, em uma prova, por exemplo, vocês organizarem bem essas informações aqui. O a1, o a2, o a3, escreve do lado aqui o y barra 1, o 2, o 3, e o y1 também, para ficar bem fácil de vocês olharem, vocês já jogarem dentro dessas equações aqui. Porque, muitas vezes, vocês vão fazer a conta na mão, e aí vocês vão se perder completamente e não saberem o que é o que. Então, se organizem bem desse jeito, que eu já fiz isso milhares de vezes, e modéstia à parte, é o jeito que eu achei mais fácil, certo? Então, aqui o passo 3, está vendo que a gente não falou nada de tensão ainda. Agora, a gente vai falar, porque tudo isso que a gente fez agora são só proposições geométricas a partir de tudo isso dessa estrutura que a gente tem aqui. Só que agora a gente vai calcular as tensões. E como nós calculamos as tensões normais a partir de flexão? É a partir dessa equação aqui, que é o momento vezes a distância do ponto que eu estou querendo saber a tensão até o centro de gravidade, então, o que a gente chama de C. Então, vale ressaltar que é até o centro de gravidade e não até o y barra de CG, por exemplo, dividido pelo momento de inércia que eu calculei agora. Certo? Então, para o ponto B, o que eu tenho? No ponto B, o momento aplicado vai ser o de 75 Nm, porque ele vai ser aplicado em toda essa seção, certo? O momento de inércia desse corpo nesse ponto aqui também vai ser aquele momento de inércia que nós calculamos no passo anterior e o que vai mudar somente vai ser a distância C. Então, eu vou ter que definir a distância do ponto B até o momento de inércia que é 32,5... até o momento de inércia não, até o centro de gravidade que eu falei que é 32,5. Então, eu vou ter que pegar a distância daqui do centro de gravidade até o ponto B, só que só a distância em y. E como que eu faço isso? Eu vou pegar o 75, que é o 75 Nm do momento, vezes o 50, que é a altura total do ponto B, a diferença de alturas com relação até essa superfície de baixo, que é o 50 menos 32,5, que é a medida do centro de gravidade, dividido pelo momento de inércia, que eu coloquei aqui, vezes 10 a menos 12, porque eu passei para metros, saí de milímetros a quarto para metros a quarto, e eu cheguei que o valor da tensão vai ser 3,612 MPa. Então, esse é o valor da tensão no ponto B. E no ponto C, a única coisa que vai mudar para o ponto B vai ser a distância do ponto dele até o centro de gravidade. Então, vai ser 75 vezes 40 menos 32,5, que é a altura do ponto C, então, que vai ter aqui, que é até aqui embaixo, vezes 10 a menos 3, porque eu estou passando para metros também, dividido pelo momento de inércia, e tudo isso vai dar 1,548 MPa. Então, vale ressaltar também, para a gente perceber, para finalizar, que quanto mais distante o ponto vai estar do centro de gravidade, maior vai ser a tensão por flexão. Então, isso é importante saber. Então, quanto mais perto do centro de gravidade a gente estiver, menor vai ser a tensão por flexão. Espero que vocês tenham gostado, galera. Vou deixar alguns links na descrição aqui também. Interessante para vocês entenderem também, porque nessas partes aqui envolvem muitos diagramas de momento normal, força cortante também, reações internas. Então, todas essas aulas eu tenho também para vocês aqui, e eu vou deixar no link na descrição. Um grande abraço, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal. Tchau, tchau.